Olá, meus amores! Voltei com mais um vídeo aqui para vocês. Eu prometi que em 2017 a gente ia trazer bastante coisa legal para o canal, então cá estou eu, cumprindo a minha promessa, não é? Bom, muita gente vem me pedindo lá no Snapchat, aqui no YouTube, no Instagram, na página do Facebook, para que eu ensine vocês a usar frutas no narguilho. Então, vocês me pedem, eu faço. Estou aqui para cumprir o que vocês me pediram. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um roche com maçã. Sim, nós vamos usar uma maçã como essa para fazer um roche, porque não serve só para comer, serve para fumar também. Para comer é bom, fumar é melhor ainda. Então, hoje vocês vão aprender a usar a maçã, vou ensinar vocês a fazer um roche fúnel, diferente dos que eu vi, foi uma coisa que eu meio que bolei aí, estudei um pouquinho como poderia ficar legal para vocês e estou aqui para ensiná-los. Hoje nós vamos usar a essência de menta da Alfaker, que é uma essência muito boa. Esse vídeo, toda essa série de frutas, é em parceria com a Alfaker. Então, se você está vendo esse vídeo aqui no canal da Alfaker, clica aqui e vem conhecer o Nargile Rosa. Se você ainda não conhece o canal da Alfaker e está vendo esse vídeo no Nargile Rosa, clica aqui e vem conhecer o canal da Alfaker, ok? Se você está curioso para saber como funciona isso, como que se faz, já dá aqui aquele like no vídeo, já se inscreve no canal e vem comigo! Bom, vamos lá! Eu vou usar uma maçã vermelha para fazer esse roche de hoje, ok? Então, aqui nós temos uma maçã vermelhinha, bonitinha. Essa parte de baixo dela aqui, que é a menorzinha, eu vou usar para encaixar no Nargile e aqui em cima a gente vai fazer a base do roche, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma das minhas faquitas e vou cortar aqui. Você tem que alinhar ela para você fazer um corte reto aqui, tá? Que aí ela vai ficar retinha. Da mesma maneira que ela fica de pé aqui na tábua, ela vai ficar de pé no narguilho, ok? Então, eu vou fazer um corte um pouquinho para cima do meio dela. Aqui, ó. Um corte. Não está muito reto, né? Podia estar um pouquinho melhor, mas vai funcionar, gente. Tem homosfera. Vamos ter fé que vai dar certo. Essa partezinha aqui, se você quiser, para dar um pouquinho mais de sabor, de mançã, você pode cortar essa parte aqui e colocar na água. Super válido também. Então, eu vou pegar essa outra faquinha aqui, menorzinha, e eu vou fazer... Vamos começar de baixo? Melhor, né? Daqui, ó, a gente vai cortando ela em volta assim, ó. Para ir tirando o miolinho. Bom, a gente tirou... Opa! Saiu a semente aqui. Chegou aqui na parte de cima, é só fazer a mesma coisa que fez embaixo. Deixar um buraquinho, porque nós vamos fazer um roche-fúnel, ok? Aqui, para ter certeza, se deu certo, vamos testar no naguile. Então, você vai vir aqui, ó. Encaixou. Ficou ali, ó. Encaixou direitinho aqui no naguile. Vamos montar o resto do roche, ok? Aqui, como nós vamos fazer ele fúnel, é o seguinte. A gente vai fazer uma incisão aqui na maçã, bem próximo à borda. Mais ou menos um milímetro aqui, ó, da casca dela. E mais ou menos um centímetro para dentro. Um centímetro a um centímetro e meio para dentro. E vai rodando, né? Para fazer exatamente isso em toda a volta da fruta. Fizemos essa volta toda aqui, ó, na borda dela. Agora, a gente vai fazer uma outra borda, mais ou menos um centímetro para dentro. Então, aqui, ó, mais ou menos um centímetro e meio abaixo. E aqui, ó, é só vir com mais cuidado, porque essa parte aqui, ó, ela tem que ficar. Então, vai... Pode fazer essa parte aqui um pouquinho mais fundo, tá? E vai... Bom, ficou assim. Agora, para tirar essa parte toda aqui em volta, eu vou fazer pequenas incisões. Como se fossem quadradinhos. Em toda ela. E vamos tirando aos pouquinhos. Esses pedacinhos vocês podem colocar na água, como eu falei. Se você for, assim, um grande fã de maçã, ou uma daquelas pessoas que adora fumar duas maçãs, Então, aproveita tudo. Essa parte ficou assim. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar essa parte aqui. Vamos cortar ela praticamente na metade. Que é para dar o fluxo ao seu roche. Opa, cuidado para não cortar muito. Nem a pessoa que está fazendo. É o suficiente para dar o fluxo para o roche, ok? Se você tirar bastante, você pode comer mais um pouquinho aqui. E ela vai ficar assim por dentro. Agora, o que nós vamos fazer? Como a maçã é uma fruta que é muito úmida, ela tem muito suco, nós vamos usar papel toalha, aproximadamente uns dois ou três, para tirar, secar, dar uma secada em todo esse suco dela. Então, você vai pegar um aqui e vai dobrar ele, fazer como se fosse um um rolinho e colocar aqui por dentro, nessa parte. vai pegar mais um, vai dobrar e vai colocar por cima, dentro da maçã. E aqui, você vai apertar para tirar todo esse caldo. e vai deixar ela aqui alguns minutinhos, tá? Só, ó, por exemplo, quando eu vou passando aqui, que eu aperto, olha só, só de apertar, ela já sai um pouquinho da umidade. Então, você precisa tirar todo esse líquido, porque senão, o seu fumo não vai acender, sua essência vai ficar muito molhada e não vai pegar direito. Então, é importante dar essa secadinha, né, na fruta. e deixar ela assim por alguns minutinhos. Não muitos, porque a maçã, ela oxida, né? Então, a gente não quer fumar na maçã já oxidada. Deixa aqui, mais ou menos, um minutinho, só para ela dar mesmo essa enxugada e depois a gente já vai montar o roche. Ela já secou por um tempinho, então, nós vamos montar o roche. Sem segredo nenhum, do mesmo jeito que você monta o roche que você usa para fumar aí. Ó, quando você tira aqui, ele está todo úmido. Consegue ver? Não sei se vocês conseguem ver muito bem aí na câmera, mas ela está, o papel está bem molhado. Aqui também, ó, tudo bem molhado. bom, a essência que nós vamos usar hoje é essa aqui, alfáquer de menta. Eu amo essa menta, é muito saborosa. Olha a mão suja. Muito saborosa. para quem vem me perguntando onde conseguiria as essências da alfáquer, entra lá no www.clubedonargis.com.br que eles enviam lá nos kits deles. Se vocês ainda não conhecem o serviço de Clube do Nargis, clica aqui em cima e vai lá conhecer que eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, viu? Então, vamos montar o roche. Bom, vamos lá. alfáquer de menta aqui. Eu estou fazendo meleca porque eu sou caca em fazer meleca, né, gente? Pega as essências que estão caindo, pega tudo. Ai. Ó, eu sempre gosto de tirar tudo do saquinho porque o melaço sempre fica mais no fundo, principalmente se a essência fica de pé. Ó, como essa parte aqui está mais melada do que a outra. e como eu sou bruta, eu vou fazer na mão mesmo porque eu estou sem paciência hoje, gente. Estou com calor, está um calor desgraçado em São Paulo. Está muito quente, muito quente. E eu quero fumar essa menta logo porque eu estou estressada. Mesma esqueminha de qualquer outro roche. Essência até o pino, não passando da borda. Bem prensadinha e olha só que roche lindo, gente. Roche montado, vou esticar o alumínio. O alumínio que eu vou usar hoje é da Balihai. Eu escolhi ele porque ele é redondinho e ele é mais fácil de você esticar na fruta. Tá? É esse alumínio aqui. Por ele ser redondo, ele vai ficar mais fácil. pra me ajudar, me facilitar a vida nessa hora de esticar aqui o alumínio, eu vou pegar um roche. Peguei um econo mesmo, simplesinho. E vou apoiar a maçã aqui em cima só pra me facilitar mesmo pra eu conseguir esticar bem. nada de muita força, gente. Tudo com as frutas você tem que ser delicado, tá? Então, delicadeza é a chave do negócio. Vai esticar aqui. ele não vai ficar aquela coisa linda 100% esticado, não vai ficar do jeito que você estica aí no seu roche em casa, no seu roche de cerâmica, porque, né, não precisa nem falar, é da fruta, gente. Não dá pra fazer milagre com fruta. Mas, enfim, pra facilitar a sua vida você vem aqui com a tesourinha e corta deixando mais ou menos um centímetro e meio pra baixo de um centímetro e meio pra dois. Ele vai ficar assim. Aqui você não vai ter aquele negócio de vedar e ficar totalmente fechado. Não tem como, tá? Então, vamos furar. Vai passar o dedinho aqui, ó, em volta só pra fazer uma vinquinha mesmo. Vou pegar o furadorzinho. Na fruta você precisa fazer bastante furos, porque você precisa que o calor entre mais do que num roche. Porque, como eu falei, a fruta ela é muito líquida, ela tem o suco dela e que vai soltar conforme for aquecendo, tá? Então, mais furos do que o comum. Pode furar sem dó. Eu não gosto de fazer furos no meio, nem roche comum, nem um roche de fruta, mas isso é muito pessoal, tá? Aí vai de vocês. Mas, ó, sem dó de furar, gente. Roche pronto, vamos fumar. Então, vamos encaixar o roche aqui. Bonitinho. Nossa, tá meio torto, né, querida? Mas, eu não consigo fazer milagre, não, gente. Eu vou pegar o carvão. Tcharam! Bom, hoje eu vou usar quatro pedrinhas de carvão da Bali Hai. Eles estão com, os carvões deles estão com uma nova fórmula, carvão de coco, tá muito bom. Então, eu vou colocar quatro pedrinhas, porque, como a maçã ela é muito grande, ela vai precisar de mais calor, tanto pra aquecer, quanto pra você fumar. Vocês conseguem ouvir esse psss? É o suco da fruta, mais a essência, entrando em contato com o calor do carvão. Vou colocar o abafador só um pouquinho, mais ou menos aqui uns três minutinhos, e já já eu tiro. Já deixei ela aquecendo, então agora eu vou tirar o abafador pra gente dar a primeira puxada, ok? Ela ficou aqui mais ou menos uns cinco a seis minutinhos, porque precisa de um bom tempo, mas eu não vou deixar todos os carvões. eu vou deixar só três carvões, que eu acho que é o suficiente pra fazer uma fumaça legal. Vamos lá. As primeiras puxadas elas são um pouquinho mais fracas, mas já na primeira puxada eu consigo sentir muito o gosto da maçã. O gosto da menta tá bem presente, então tá aquele misto, sabe, gostoso de maçã com menta. Eu particularmente adoro, não sou uma pessoa adepta a fumar duas maçãs, mas na maçã eu gostei muito, porque não tem aquele gosto de anis, sabe? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, particularmente eu não gosto. Então pra mim eu acho que casou perfeitamente. Tá melhorando. bom, gente, vocês pediram bastante, tem muita gente que vem me pedir no Snapchat, vem me pedir aqui nos comentários do YouTube pra eu ensinar a fazer narguile com fruta, pra eu ensinar a usar frutas nas sessões, então esse quadro é exclusivamente pra isso. Pra que vocês aprendam a fazer a narguile uma experiência diferente usando frutas, então eu acho que vai ser legal. Experimenta na sua casa, pega uma maçã, faz o teste, depois você me conta aqui nos comentários o que você achou, se você conseguiu fazer, se você conseguiu fazer com que funcione legal, se você tem alguma outra técnica pra usar maçã como roche, conta pra mim aqui nos comentários também porque eu vou adorar saber as técnicas de vocês, ok? Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam bastante esse novo quadro do canal pra vocês, é tudo feito com muito carinho pra vocês e por vocês. Em parceria com a Alphater, então, se você ainda não conhece o canal da Alphater, como eu falei no começo do vídeo, clica aqui e vai lá conhecer. Se você tá vendo esse vídeo no canal da Alphater, clica aqui e vem conhecendo a Arguile Rosa. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus amigos aprenderem também como que faz um roche de maçã. Se você gostou desse quadro, conta pra mim aqui se tem alguma fruta que você queira aprender a usar no Arguile, pede pra mim aqui nos comentários também que eu vou estudar e vou procurar saber como vocês podem fazer, tá bom? Então não se esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho porque aí todas as vezes que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo em primeira mão. Muito obrigada por participar do Arguile Rosa, a sua família tá crescendo, eu tô muito feliz com isso. sigam as redes sociais do Arguile Rosa e as minhas redes sociais também, estão todas linkadas aqui embaixo. Se você ainda não conhece as redes sociais da Alphacar, também estão todas aqui no box de informações, clica lá e vai conhecer que a marca tá vindo com muita coisa legal pra 2017, ok? Um grande beijo, até a próxima e uma ótima sessão pra todo mundo. e uma ótima sessão